Bem-vindos a copos.com, tem presente com preço atacado, tem variedade, aqui é barato mesmo, eu te provo isso. Copos importados, resistente, com muita qualidade, inclusive esse modelo, 6 unidades, 39,90 empilhável, bem prático pra sua casa. E aí tem jogos de taças, tem as avulsas, tem coloridas também, e pra garotada tem brinquedos, tem muita variedade, inclusive a partir de 14,90 você encontra aqui. São mais de 10 mil itens, mais de mil metros quadrados, o estacionamento é na porta e nem isso você paga, tá? Agora, chegamos na mesa, essa mesa é um escândalo, né gente? Você tem que viver de perto. Anel de guardanapo, fica muito bonito, 4 unidades, 29,90. Agora vai namorando, tem outras opções também, tem peças em vidro, tem taça de sobremesa, gente, cada uma, 9,90. Olha que charme, que linda. Sem falar no paredão, com mais de 300 itens pra você. E aqui tem um preço excelente, que eu adoro dizer pra você, gente. Aqui tem qualidade, tem variedade, peças em murano, vidro, cristal, vai namorando. Tem aparelho de jantar também, que você encontra aqui, uma grande variedade. Cristal boêmia, colorido. Gente, vale a pena. Panela de ferro, panela de barro e tem cristal boêmia com titânio. 350 ml, 450 ml de R$ 129,90. Por R$ 99,90, a caixa com 6. Anota o endereço, Gustavo Lecomenale, número 21, acesso do quilômetro 30 e meio da Raposa Tavares, sentido interior, abre de domingo a domingo, aceita todos os cartões. E eles parcelam, gente, copos.com tem presente com preço de atacado, aqui é barato mesmo. Vem conferir. E aí E aí E aí E aí